Salve galera, tamo na cela de novo Mete o dedo ai, se inscreve no canal E vai trabalhar O assunto do vídeo de hoje vai ser Rapaziada, vocês vão ver a importância De estar trocando uma mola sempre quando ela quebra Fazer a troca logo, pela lei já da pra ver O que aconteceu, vamos estar mostrando O que aconteceu rapaziada, vai vendo a situação Olha só quantas molas quebrou Por causa de uma que quebrou E não fez a troca logo, tá vendo Também ferrou já daquelas ali, tá vendo Quebrou a primeira, aí veio quebrando as outras Porque quebra e não faz a troca logo O importante é estar trocando logo Desse lado também No total 10 molas rapaziada Muito importante estar fazendo a troca Quebrou uma, faz a troca logo Porque já fica livre das outras e está quebrando Agora o prejuízo aumentou né Infelizmente não tem o que fazer Tem que estar trocando essas molas Para deixar top novamente E isso vamos fazer rapaziada Vamos levar os feixes para lá e vamos desmontar E vamos mostrar para vocês lá Tem tempo que está quebrada Essas três tem tempo Aí quebrou essas outras duas agora Aquelas trincas, não aguentam né Muita pressão Também o suspensor quando levanta Que aqui é o eixo do truque O eixo do truque aí O suspensor fica forçando direto Aí não aguenta Ela quebra também Muito peso A mola já bichada já também Antiga Mas se tivesse quebrado a primeira Trocada a primeira antes Isso é resolvido né Aqui a tração está de boa Tranquilo Balanço também vamos tirar Para dar uma revisada Para deixar top Revisar logo tudo Aí rapaziada Desmontamos a quantidade Olha só Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco molas aqui desse lado E mais uma, duas, três, quatro, cinco molas Total dez molas Vamos fazer a troca dessas molas E deixar top novamente Aqui tem pressão rapaziada Vai vendo Os batatão Receba Esse canhazão Olha o ronco do bicho Eita Obrigado 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 Obrigado